Olá, Alcatéia! E olá, Pammys! Tudo bem? Aqui que você fala, o Lobo. Aqui é Pammys. Do casal na mente, né? Sim. E galera, a gente já trouxe uma vez o My Little Blacksmith Shop. Ele é um jogo gratuito, que só tem disponível pra PC, mas ele recebeu um monte de atualização. Ele tá totalmente diferente em questão a gráfico, musiquinha e etc. Então, vamos dar uma olhadinha como é que tá de novo. O My Little Blacksmith Shop, você é um ferreiro, onde você tem que construir armas medievais pros clientes, conforme eles solicitam. E é isso, você tem uma lojinha. Isso, olha aí, bem diferente, hein? Ó, já tá bem bonito, hein? Ó, daí a gente pode construir cada arma dessa aqui, depende de como o cliente fala. O cliente vai falar o nome, a gente tem que olhar ali o que é essa arma e fazer a arma aqui, ó. Nós temos o Two Hand Grip, que seria um punhal de duas mãos. Vou botar os punhais aqui assim, ó, que tem um segredinho, né? A estratégia aqui do Pai Bola. O punhal de uma mão, não fica preso na porta, vem. Punhal de uma mão aqui, tá? E aí a gente pode pedir. Por exemplo, eu sei que eu tenho pouco punhal. Deixa eu já pegar esses... Bota tudo aí. Bota aqui. Essas barrinhas de Cooper aqui, de bronze, elas vão servir pra fazer a lâmina. A gente pode comprar barras melhores, punhais melhores e tudo melhor pra ganhar mais dinheiro, só que gasta mais dinheiro também. Então é tipo, todo um sistema de progressão. E o jogo é gratuito, cara. Isso é muito legal. Eu acho que vale bastante a pena vocês tentarem também. Tá, botei aqui, botei. Daí, antes tinha um botão, mas agora é aqui. E, sabe, já esquenta tudo. Legal. Bacana. Show. Deixa aí bem quente. Deixa aí. É... Abrir a porta e... Shop closed, shop open. Beleza. E aí pode vir os primeiros clientes. Venham, venham todos. Venham. Ó, nosso primeiro cliente, vamos. Aê. Olá, senhor. O que você vai querer? Ele quer um... Cooper. Cooper pickaxe. Pickaxe é picareta. Nem sabia que dá pra fazer picareta, velho. Como que eu faço uma picareta? Cadê? Nossa sorte aqui, vamos. Nossa sorte. Uma batida. Duas batidas. Três batidas. Vai, daí... Não é assim. Opa, virou uma lâmina. Que não é isso. Opa, outra lâmina. Pickaxe é picareta. Nossa, quantas lâmina é diferente. Control to soul stat. Damage... Ah, ele mostra ali. Mas tá indo a mesma coisa, sempre. Ah, mas tudo bem. Pelo menos a gente aprende. Ó. Vamos lá. Vira alguma coisa. Vira alguma coisa, desgraça. Uma lâmina pequena, uma lâmina grande. É, vai só lâminas mesmo. Puts, cara. Então como que eu vou fazer uma pickaxe? Cadê o manual? Manual. Manual? Eu sei que eu tinha o manual. O cara vai embora, né? Tá no chão, tá no chão. Isso aqui? Out. Tá, então. Cadê? Pickaxe deve ser aquele ali, ó. Com um, tá vendo? Um só. Acho que é. Hitted ingot. Deixa eu fazer com um. Já fiz com dois aqui. Tira essa aí. Sai daqui. Bate, 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 bate. Lâmina. 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 Câmera. Deu no mesmo. Deu no mesmo. Eita. É, ficou láminas. Tá, então. Como que eu troco? Pô, mas deve ter um jeito de trocar. Aqui, ó. Z, eu seleciono. Não, seleciono não. Eu clico no Selection. Não, porque já tá pronto. Será? Será? Deixa eu tirar então isso aqui daqui. Então, vamos lá. Z. Agora eu posso escolher. Agora vai. X. X. Normal X. Shield, blade. É isso. Então, X. Vamos lá. Clicou mesmo? Vamos fazer esse machado logo. Machadinho. E aí? Então, só tem isso? É isso mesmo? Eu quero fazer um pickaxe, não? Isso aqui. Vamos lá. Deixa eu então ver se eu consigo botar aqui, ó. Isso. E aí, o de duas mãos. Botei. Two Hand Grip Comum. Ah, tem que jogar na água, né? É. Quase que eu dei fervendo pra ele. Pronto. Ah, já tava frio. Já tava. Cooper Pickaxe. Serve pra ti. Pegou? The Cooper Pickaxe. Pegou? Tá ali, pô. Não serve pra ele, não. É que isso aqui não é um pickaxe. Isso aqui é um X, né? Sim. Não sei, não serve pra ele. Eu não sei fazer pickaxe, cara. Beleza. Começou um novo jogo. Tem um... Opa. Tem alguma coisa que dá pra derreter aqui, talvez? Bota uma barra aí, o que que é? O que você lhe faz? Isso aqui é pra botar o material cru aqui dentro. E aí ele vai derreter e virar uma barra. Certamente, pô, certamente. Só que eu preciso de ter uma picareta aí. Eu não sei fazer uma picareta. Tem uma madeira aí, ó. Tem umas coisas aí diferentes. Pois é, tudo é muito diferente. Start Cut. Dá pra cortar madeira, pô. Eita. Posso pegar uma madeira ou não dessa, não? Vou trocar o esse aí. Ó, Start Cut, então. Mas você tem um droguinho ali, não tem? Menorzinho pra cá. Ah, ali, ó. Ah. Ah. Daí eu posso fazer os grids, será que é isso aqui? Isso aí, botou aí. Opa. Shield. Shield Selection, olha aí, promise. Ah, ele pode fazer. Eita. Então. Dá pra cortar aí não, hein? Tá no lugar errado. Vamos ver aqui, ó. Eu boto aqui, ele dá a seleção dos shield, ó. Z, não posso selecionar, mas ele tá dizendo ali os tipos. Então, onde que eu boto exatamente? Deixa eu ver. Ali que tá a lâmina. Parece encaixado ali, né? Isso aqui ele vai girar, ó. E aí? Ó. Ó. Cortou. Virou um escudo. Aí não... Ixi, foi o primeiro que você escolheu. Eu não sei, eu nem pensei que eu tinha escolhido. Não sei. Muito bem, gente, tem um escudo. Tá bom, beleza. Parabéns. Deixa eu botar aqui pra presente. Opa. Oh, parece que estragou tudo, hein? Não, parece que eu não vou botar, não. Parece que eu vou deixar aqui. Deixa no chão mesmo. Que isso? Cuidado extremamente quente. Ah, vai se enfia ali no meio. Eu queria ver se é realmente muito quente. Ah, tem uma carta ali pra gente? Não. Tem nada, gente? Nenhuma carta de apostar, vocês não mandam aí. Pois é, nem nossa carta de apostar. Clique-me. Ah, dá pra botar o nome da... Botar o nome. Não quero botar o nome. Não. Tá bom. Então eu vou botar o nome. Vamos iniciar aqui a nossa loja de ferreiro que se chama... Antes era ferreiro do... Ferreiro do... Ferreiro do Tio Lobo. É. Tio Lobo Ferragens, antes era, eu acho. Agora é... É lobo. É lobo caliente. Boa. Boa. Alto os nomes. Gostei, homens. Parabéns. Parabéns, homens. Goals é tipo minérios misturados, né? Opa, alguém pediu. Olá, cliente. O que você quer? Great Hammer. Great Hammer eu sei fazer. Beleza, né? Pode deixar, querida. Great Hammer é comigo mesmo. Tá falando com a pessoa que entende. O cara do Great Hammer sou eu. Aqui, aqui. Botou... Aí vai lá e não consegue fazer. Mais uma. Não, pode ficar tranquilo. Z. Cassetão. Bate. Bate. Qual é o cassetão? Bate. Bate. Vai aparecer o cassetão daqui a pouco, quer ver? Aí, ó. Esse aqui. É isso mesmo. Isso, daí joga. Joga pra não dar quente pra ele, né? Senão ele vai ficar... Isso, fechou. Tá frio, já tá show. Daí bota aqui junto com esse e fechou. Ó, querida. Tempo recorde, pode pegar. Aí, ó. Tá... Opa. Obrigado. Ganhamos dinheiro, Pubs. Opa, já deu uma mentada, hein? Já dá pra comprar mais minérios se precisar. Vamos esperar o próximo cliente aí. Vamos esperar mais um cliente e depois a gente vai explorar o mundo pra ver se a gente acha alguma coisa boa. Mais uma olhadinha no livro lá, vamos ver o que que tem. É verdade, né? Vamos dar mais uma olhadinha. Encontre materiais cruz. Se você tiver equipado uma picareta ou um machado, você pode usar para encontrar esses recursos. Tem que achar uma picareta aí. O que é isso aí? Um queijo. Ali atrás de pergaminho. Posso comer um queijo. Não posso fazer nada com um queijo. Poxa. Ô, cliente. Aí eu chego. Olá. E roupa rosa. O que que você vai querer? Um machado de uma mão. E? Só? Não. E um escudo redondo. Machado de uma mão e escudo redondo. É pra já, querido. É desesperável. Tem que cortar madeira. Machado de uma mão. É... Z. Tá, tem que ter duas. Só duas, né? É dois pra fazer o machado de uma mão. Z. Desmachado. Vamos ver se vai ser mesmo. Eu não acreditei muito não. Vai sim, vai sim. E foi. Aí eu fui. Tá, daí eu junto com o punhalzinho de uma mão. Tem que jogar. É quente, sim. Na verdade, tem que jogar na banheira. Esfria, esfria, esfria aí. Aí. Beleza. Agora eu tenho que botar... Aonde? Aqui no punhalzinho. Uma mão, né? Então, pequenininho. Isso. A gente só tem esse mesmo. Pode ficar aí com ele. Fica feliz. Parabéns. E agora ele quer um escudo redondo. A gente não quer te dar, não. Round... É... Então. Madeira, né? E agora? Como é que a gente corta esse madeirão aí? Então, a gente não tem mais. A gente só tem a madeirinha. A gente tem esse aqui, ó. Isso é uma bosta, né? Ele não quer, não. Então. Z. A gente pode fazer escudo aqui também, tá vendo? Será que eu consigo fazer um escudo? Mas não é desse material, né? Não sei. Deixa eu tentar aqui, porque não falta muita opção. Ó, dá pra fazer um escudo, ó. E aí? Selecionei escudo. Vixe. Começa a bater até fazer um escudinho redondo. Fez escudo de redondo. É isso? Que que é o nome disso aqui? Copper Shield. Pra mostrar... Hã? É só um detalhezinho, eu acho. Talvez, né? É. Não dá pra botar aqui, não? Dá pra juntar? Não dá, não? Deixa eu ver os grids, então. Será que eu tenho um grid de escudo? Pollen grid. Deve ser isso aqui. Deixa eu pedir, vai. Abriu. Não, não. É aquela arma. Então, eu não sei como fazer um escudo redondo pra ti, cara. E nem sei se isso aqui é um escudo pronto. É, de madeira, né? Dá pra ir lá. Quer um escudo? Quer isso aqui? Pega esse aí, é. Não tem redondo. Pode ser isso? Não. Não? Chatão mesmo. Poxa, esse cara é muito exigente. Eu vou fazer um machado pra mim. Pra cortar madeira. Virou machado, derruba ali dentro. Aí, ó. E agora com o machado, eu posso equipar esse machado? Peguei. Oba, já pegou. Bom, bom. Aí, sim. Agora eu posso derrubar uma árvore, eu posso... Ah, eu vou botar na nossa árvore ali que você tem, pra ver. Eu tenho uma árvore? Tem aquele estoco ali, né? Será que é pra bater nesse estoco? Às vezes, sim. Fica menor, né, ué? Não dá, não faz nada. Aixe, não faz nada. Deixa eu ir bater nessa árvore aqui, então, ó. Quebrar logo essa árvore aí. Ó, aqui deu. Eita. Ó, louco, já sai em pedacinho? Não sei o que vai acontecer. Nunca tinha visto isso. Isso tudo aqui é novo. É, tem que bater de novo. Tem que fazer os toquinhos. Aí. Aí. Opa, isso aí é diferente. É madeira rara. 85%. Vou pegar madeira comum. Vou pegar a comum, mas eu não quero exigir muito, né? Isso. E agora, como que eu escolho, Palmas? Aí, ferrou, né? A gente quer o redondo. Nem tem redondo aí, vó. Qual que é a redonda? Aquela ali? Round, é. É, aquela ali mesmo. Então, mas como que eu seleciono? Mas como? Bota madeira aqui. Fica paradinha aí. Aham! Ah, olha aí. Dá pra selecionar. Round shield. Só cortar. Cortei. Aê, pô. Tá pronto. Show! Pega essa desgraça aí. Não, deixa eu até botar aquela paradinha que eu fiz em cima. Fica aí esperando, hein? Ele tava quase existindo já. Tá aí fora. Tá aí embaixo do escudo, eu acho. Eu botei embaixo do escudo, não. Não desce aí, do outro lá no chão. Não tá aí não, tá pra lá. Tá aqui, ó. Isso, tá por aí. Pô, Pumis tem um olho clínico mesmo, hein? Eu lembro. Posso botar os dois aqui? Aham! Caraca, velho. Tu vai ficar de cara com esse escudo aí, ó. Olha aqui. Alto os escudos, hein? Não? Não. Sério? Sério, irmão? Estraguei o escudo, é isso mesmo? Copy round shield 1. Não tem onde pegar o escudo? Round shield. Round shield. É, eu acho que falta empunhadura, Pumis. Como que eu faço empunhadura? Tá reto? Aí, a gente não sabe. Tá, o cara desistiu, né? Provável. Deixa eu olhar aqui. Foi? Foi, foi. Demorou demais. Daí ele ficou só com a espada mesmo. Desculpa, querido, a gente não sabe o que fazer. E... Cai fora. Fechou, querido, fechou. Lamento. Tô dando fora daqui. Tô dando fora daqui. Me demita. Me demita. Eu vou explorar, sim. Lá em cima tem uma casa. Eu lembro que dentro da casa ali atrás tinha um cristal azul raro, lembra? Então, mano. Alguém vai me atacar? O barulho mudou. Não estava vendo. Mas eu vou abrir, posso? Sim. Você não tem o machadinho aí, não, cara? Entrei. Puta. Estava aberto, mas tá bom. Estava para abrir. Ah, ladrão mesmo, né? Não tem nada nessa casa vazia aqui. Tem a vizinha, a bancadinha também. Ó, vamos aqui, na real, é um ferreiro maior, entendeu? Ah, tipo, posso comprar essa residência aí? Mas está escrito ele que não está vendo, mas tem tudo, tem muito cara de... Olha ali, está vendo o ferreiro? Olha. Mais evoluído. Ah? Olha, posso ligar. Olha, que aí sai correndo. Eu estou vendo aqui, ó. É exatamente o ferreiro maior. Só que mais evoluído, né? Hum. Bacana. Tem um andar de cima tudo. Mas provavelmente não tem nada. Sei, né? Vai que é meu quarto lá em cima. Não tem nada não. Nossa, está muito escuro. Não leva para o nada? Uuuuh. Desenho de terror agora. Olha, altas casas, hein? Pô, de noite o jogo fica tensasso, hein? Será que tem inimigos aí? Deve ter, porque a música ficou mais tenso. Está tenso. Opa, ali tem um movimento ali, ó. O que é aquilo ali? Ô, dá medo, hein? É o carinha que estava passando ali naquela hora. Ô, mas o jogo é realmente tenso, cara. Dia dois. Ali, ali no canto. Eita. Chaminé de alguém. Está pegando fogo, hein? Está pegando fogo. E essa casa aí? Está de bolso? Essa casa aqui é onde tinha o cristal. Lembra aquele cristal bolado? Existe, hein? Ideias. Porque a gente fica... A nossa visão fica muito estranha. Aí, ó. Upa! O que? O cara está vendendo? Caralho. O vendedor? A new customer. Place. Joffrey, o mercante. Place. Coloca o item aqui. O que ele vende? O que mais tem aqui para me ensinar? Mais nada. Eu posso, tipo, pegar e correr com isso? Eu acho que não, hein? Então, esse aqui, 14 culpa, né? Ah, então tá. Então, não. Só estava olhando mesmo. Beleza? Tchau. Falou. Roubei. Roubei, Vomis. Roubei, Vomis. Ele nem percebeu, Vomis. Ele nem percebeu. Caramba, que droga da minha casa. Olha ali a minha casa. Ele está vendo atrás de mim? Não, Vomis. Não, ele nem liga. Ele não liga, Vomis. Ele não está nem aí para a mercadoria dele. Nem vai usar mais o robô, né? Caraca, velho. Vou fazer uma arma com isso. Colou o veladrão para caramba. Estou vendo? Nem eu sabia disso. Nem queria aquilo ali, mas pegou. Onde que tu guarda teu dinheiro, irmão? Ali, ó. Aqui dentro? É, não dá não. Aí você quer demais, né? Está roubando o cara aí. Pô, eu queria roubar o dinheiro do cara. Não tem nada. É para a rua. Não tem nada. Então, o máximo que dá para ir é para o castelo, mas eu estou cansado demais para correr. Pois é. Amanhã a gente chega lá. Então, a gente vai para aquele castelo, mas seria em um próximo vídeo. Caso você queira continuar vendo aí as atualizações e tentar entender um pouco melhor desse jogo, de como fazer armas e etc. Eu posso dar uma pesquisada para entender melhor o esquema ali do escudo. E tem outro tipo pique-axe. Como que eu faço pique-axe? Como que eu faço? Não tem opção ali no Z aqui, ó. Se ele pediu, tem que dar para fazer, né? Claro, né? Ele pediu. Temos que fazer. Mas agora fica aí a pergunta. Como que eu faço? Tem que juntar uma parte de machado com parte de outra coisa? Quente, bater. Não, achar pode até ser que dá, mas eu preciso fazer para vender. Os clientes pediram. Eu acho que deve ser, tipo, pegar um machado quente e botar ali, uma espada quente e botar ali e bater os dois juntos, sabe? Talvez. Talvez seja uma loucura assim. Estamos na entrada. Olha, acendeu o luz. O que é isso? É, pois é. Tem sensor de presença. Pois é. Nossa, bonita, hein? Pois é, bonitão, hein? Mas só vamos saber o que tem aí dentro no próximo episódio. Então é isso. Muito obrigado a todos aqueles que assistiram. Um forte abraço. E até mais. Até mais. Só tô vendo alguma coisa ali. E tem.